Música Alfa Revista Manuseado Pergunta O que falta no nosso país para termos mais e melhores tenistas? Ui, falta tanta coisa Falta tanta coisa É o que falta para nós termos mais e melhores Sei lá, golfistas Não é? Sim, sim Mas no tênis em particular Há para falar que as condições hoje são bem melhores Do que há 10 anos Eu sinceramente não sei responder muito bem a isso As pessoas às vezes falam de talento Acho que talento é uma palavra muito Abstracta Sinceramente acho que o talento Há diversas formas de talento Há miúdos que têm mais coordenação motor Há miúdos que são competitivos Eu acho que uma Uma das Virtudes que um miúdo Neste caso que começa a jogar tênis Deve ter é ser competitivo Acho que isso é fundamental Para poder ter êxito Ser competitivo Ou seja, não ser Mas isso Isso quase sempre existe, não é? Eu lembro que na minha altura Há pessoas que não Eu conheço pessoas que Ah, fico contente pelo outro Sim, mas quando se é Criança Epá, as crianças são naturalmente competitivas Eu lembro que na minha altura Que não havia computadores Nem Não havia CS Não é Counter-Strike Nem nada Hoje em dia são competitivos no Counter-Strike Mas a minha altura é ver Quem é que consegue saltar mais alto Quem é que consegue Atirar-se do terceiro andar Daquele prédio em obras Tu consegues Também sou capaz Eu vou-me atirar no quarto andar Para o monte de terra E se existe Se me permites a minha opinião Tu ias responder Mas eu tenho que me dizer-te já isto Força, força Porque tem a ver contigo Eu acho que o que faz falta E cada vez menos Porque tu existes É referências Entendes? Isso também é verdade E a existência de um João Sousa Com o teu currículo internacional Que ainda vai a meio É o maior dos incentivos Para as pessoas Querem praticar Sim, sim Eu não gosto muito de falar de mim Pronto, digo eu É por isso que digo já Mas é muito importante também É importante termos um referente Digamos, não é? Ter, pronto Que os miúdos vejam Ou que possam ver Que é possível Viver do ténis Que é possível Chegar longe no ténis E acho que isso é fundamental Sem dúvida o que disseste É fundamental Para ter mais e melhores tenistas E por falar nisso Respondo já Escolinha Escolinha João Sousa Vai acontecer Poderia ser Pode ser no futuro Sinceramente nunca pensei sobre isso Nunca pensei sobre isso Acho que estou muito focado Na minha carreira Como tenista E nunca Nunca ponderei Mas já sei no futuro Daqui a 20 anos Nunca pensei Sinceramente Nunca Nunca na minha vida Pensei sobre isso Acredito que possa fazer sentido Acho que faz todo o sentido Que possa existir Mas eu sou uma pessoa Que quando entro num projeto Vou 200% O teu foco agora É ganhar jogos Exatamente O meu foco neste momento É outro Mas acredito Que num futuro possa existir Eu acho que não vais resistir Acho que é uma altura É uma altura que Porque presumo que A validade Há uma validade Para ser Não podes jogar até aos 50 anos Não, não, claro Quer dizer, poder podes Hoje em dia o Rocha já é até aos 38 Sim, sim, sim Mas vais querer continuar Ficar ligado ao ténis Presumo eu Isso, sem dúvida E a escolinha Uma escola Acho que é a forma mais bonita De tu até poder transmitir Um bocadinho Exato E ser rentável também Vamos ser honestos Pode ser também algo rentável Para ti É uma forma também De continuar ligado Profissionalmente ao desporto Vítor Lima Em primeiro lugar Queria dar os parabéns ao João Aquela final no Estoril Foi brutal Bem como este O Open dos Estados Unidos Sim Como psicólogo Gostava de saber Na tua opinião Quais as áreas ou competências Que um atleta de alta competição De ténis mais trabalha Boa E é curioso Porque eu também queria Te fazer esta pergunta há pouco Já que estavas a falar Da cena da tranquilidade E de manter aquele Estado de concentração Tu tens algum trabalho específico Chamado mental coach Já fizeste esse tipo Sim, já tive Já tive Neste momento não trabalho com ninguém Mas já tive Já tive varidíssimo Varidíssimo Alguns profissionais Que me ajudaram nesse sentido Esta pergunta é interessante Porque o psicológico é Eu diria que é um 70% 70%? 70% de ténis 70%? 70% é verdade Mais que capacidade física Mais que capacidade técnica Muito mais Muito mais Hoje em dia Aliás Hoje em dia o ténis É mais rápido Do que era antigamente Eles têm vindo a A fazer os campos Um bocadinho mais lentos Para que possa existir Mais troca de bolas Mas Mas a verdade é que Hoje em dia os miúdos Que vêm Têm de 2 metros Servem a 220 E rebentam a bola De fundo do corte Portanto o ténis está A adaptar-se um bocadinho A esse novo estilo de jogo Sim E quase não existem pontos Hoje em dia As raquetes têm que ser mais resistentes São mais resistentes do que eram Há 20 anos Não é por aí Não é por aí De acreditar Estar por baixo E acreditar sempre Que pode dar a volta É uma metáfora para a vida também Não é? Eu imagino que Mesmo para a tua vida Para a vida de qualquer pessoa Um E olha Eu costumo fazer Eu pratiquei a luta agro-romana Que não tem nada a ver com ténis Ou se calhar até tem Porque é um desporto Onde há duas pessoas Uma contra a outra Uma Num desporto há raquetes E bolas O outro também tem bolas Mas é de outra maneira É da maneira que interagimos com elas Porque às vezes Há muito contacto físico Mas aquela coisa De estamos por baixo E temos que dar a volta Acaba um set E tens que vencer o outro Eu consegui Até de uma forma Inconsciente Perceber Mais tarde Como é que esse ensinamento Esses valores Me passaram para a vida Entendes? Sim, sim Não sei se tu Seguramente também se acontece contigo Faz todo sentido Desde as tuas relações pessoais Todo sentido As tuas relações sociais Com os teus amigos Tudo mais A forma como tu lidas Com o stress Com a vitória E com o insucesso Seguramente Vem também Da tua prática de tênis Completamente Quantas vezes tu Tu dizia para desistir E não, não, não É possível É possível Eu já estive em situações piores Exatamente Isto já me aconteceu Isto já me aconteceu Sim, sim, sim Portanto agora Não tens nenhum Nenhum coach Não, hoje em dia Não trabalho com ninguém Tenho algumas pessoas Que ficaram amigas Minhas Que mantemos o contato E tu já tens recursos Para Sim, sim Ao longo dos anos E da minha carreira Fui criando as minhas rotinas Fui criando Os teus rituais Antes do jogo Tenho as minhas rotinas De aquecimento Que são sempre as mesmas Tenho as minhas rotinas De jogo Que também são sempre as mesmas As pessoas que são mais atentas Conseguem vê-las Ah é? Sim Não podes dizer quais são Não Não posso Mas São coisas que Todos os atletas têm Sim Quem disse é que não tem Está a mentir São tiques Sim, por exemplo O Rafa é visível Não é? Aquilo de tocar na cara Tocar no rabo Tocar Pronto Bater não sei quantas vezes Depois com o pé Ficar ali O Djokovic também Bate não sei quantas vezes A bola no chão Portanto são tiques de concentração Que nós Que nós Basicamente É engraçado Porque basicamente Nós temos estes tiques de concentração Para não pensar Já Ou seja Nós estamos concentrados Nesses tiques Para não pensar O que é quase um paradoxo Não é? Que estás concentrado Uma coisa para não pensar Exatamente Nós atletas Quando jogamos muito bem Não pensamos Ou seja É engraçado Porque Porque Realmente Quando nós estamos Sentimos no máximo Pronto A jogar muito bem E sentimos realmente Donos do campo É quando não pensamos Ou seja Quando tu não estás a pensar Eu não sei quais são os teus Sucesso Dás-nos toques no nariz O que é que tu fazes Qual é que tu fazes? Diz-me Não Eu peço Peço duas bolas A um 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 É a tua cena Eu não piso as linhas É a tua cena É a tua cena São coisas Nos momentos em que não estás a pensar nisso É É sinal que estás lá Que não estou concentrado Sim Se eu não estou a pensar nisso Nessas rotinas Eu não estou a concentrado Ah ok É ao contrário Ok Eu não estou a concentrar Não estou ali Ok Muito engraçado Sim João Dias Se tivesses que escolher Se tivesses que escolher Encarnar num É pá Eles está disseram Federer, Nadal Ou Djokovic É pá Não dá um ali Misturar isso tudo Cada um deles tem o seu ponto forte Exatamente O que é que o Federer tem de Tem de O Federer tem uma Uma classe E uma facilidade Para Para fazer Coisas difíceis Fáceis Sim Que é absurda O Nadal O Nadal tem uma capacidade de sofrimento Tem uma força E pá E uma luta Incrível E o Djokovic E o Djokovic Tem uma É uma mistura Dos outros dois Ok Basicamente É o equilíbrio É o equilíbrio Dos outros dois É verdade Eduardo Camilo Boa tarde aos dois Qual a sensação De ganhar um torneio Com mais visibilidade Acreditas desde o início Ou a certeza Vai aumentando À medida que vais passando rondas Parabéns pela carreira E desejo que ela vá Muito mais longe Obrigado Acreditar desde o início Ou a certeza Vai aumentando É sim Sabes Rui Eu por exemplo Eu sou um atleta Temos diversos tipos de atletas Eu sou um atleta Que custa-me muito As primeiras rondas Nos torneios Sou um atleta Que ganha muita confiança Quando vence a primeira e a segunda ronda Sou um jogador muito perigoso Nesse Nesse Portanto Quando eu venço a primeira e a segunda ronda Cuidado com ele Cuidado com ele Ganho muita confiança E então É quando não penso Sim Sim E é quando começo a jogar melhor E aconteceu muitas vezes na minha carreira E a verdade é que acontece muitas vezes As primeiras rondas às vezes Pronto O ténis O ranking por vezes não quer dizer nada Nós estamos a 30 ou 40 do mundo Podemos perfeitamente perder com 100 São pequenos detalhes que marcam esse ranking Já te aconteceu muitas vezes Já me aconteceu Varíssimas vezes E há de continuar a acontecer E qual é a sensação que se tem Quando Tu estás no trigésimo E perdes com o 100 Com o 100 É aquele sentimento Que sabes que és superior ao outro Mas nesse dia não consegues Pôr todo o teu potencial em campo E ele fez um grande jogo E venceu É tão simples como isso Bom, assim como já te aconteceu Possivelmente estás no 100 E já tens ganho Já ganhaste Exatamente Tipos que estão lá em cima Estavam a 40 e a 30 Exatamente Já ganhei Inclusive este ano Já ganhei a top 10 Testando eu 50 Portanto São realmente São pequenos detalhes É um desdoizinho Exatamente Que marcam a diferença São coisas Às vezes as pessoas não conseguem Ser conscientes De que realmente são Pequenas coisas Um ponto ou dois Numa situação ou noutra Tem que ser na situação certa Exatamente Que fazem a diferença E a verdade é que sou um atleta Que tenho algumas dificuldades Nessas primeiras rondas Mas depois Quando consigo passar essas rondas Ganho muita confiança E depois consigo Desenvolver um ténis muito bom E daí Por vezes Pronto Conseguir vencer torneios E conseguir atingir finais E E há jogadores Que é o contrário Possivelmente Exatamente Há jogadores Que não funcionam tão bem Se calhar Conseguem fazer boas rondas Ao princípio Mas depois Vão perdendo Desgastam muito fisicamente Desgastam muito mentalmente Ou ficam já muito confiançudos Pois não sei Coisa é que ter confiança Mas é mais desgaste É mais desgaste mental Por exemplo Que faz com que Se venham um bocadinho mais abaixo Perdem Mauro Nuno Luz Tantas perguntas para ti Meu caro Há muito interesse A tua vidinha Ótimo Tu não dás muitas entrevistas Ou dás? Não Infelizmente Como eu não estou muito em Portugal Por tempo Por tempo Exatamente Por tempo Nós O nosso circuito É de janeiro Primeira semana de janeiro Até a primeira semana de novembro Portanto são Então tudo defeso Há defeso São dez meses Essa palavra existe No ténis Não existe Mas vá As férias As minhas férias são duas semanas São vinte dias Não posso Ao ano É verdade Que é agora no final de outubro É no final de outubro Então tens o mês de novembro E em dezembro começas logo a preparar-te para janeiro Exatamente Eu começo Começamos a pré-temporada Eu faço férias de cinco de novembro até vinte e dois São quinze dias Presumo que deslutes completamente do ténis Completamente Não possas ver bolas amarelas à frente Exato Nem raquetes Não podes ver nada Não toco numa raquete Não faço físico Como estou com a família Com os amigos E normalmente vou uma semana a alguros no planeta Onde não haja um corte de ténis Exatamente E o teu Natal Portanto a tua épocas festivas Natal Tu já estás a preparar-te para enjaná Eu já estou a preparar Sim Eu dia vinte e quatro vou treinar Estou com a minha família Mas depois pronto Passamos o Natal juntos No dia vinte e cinco de manhã vou treinar Todos os anos Almoço com a família Janto com a família Dia vinte e seis já vou para Barcelona E é o Natal assim É o teu Natal O teu Natal é assim Passas mais tempo a agarrar a raquete de Natal Exatamente Sim sim sem dúvida Do que ao Peru Ou a qualquer coisa Do que a qualquer coisa A perna do Peru A perna do Peru Uau Boas Rui e João João gosto imenso do teu jogo Se conseguis aprimorar aquele primeiro serviço Em pouco tempo terás a vencer o grande torneio Porque o teu problema é o primeiro serviço Não Não é que seja o primeiro serviço Mas acredito que seja uma pancada Que eu posso melhorar E aliás Acho que este ano Fizemos um muito bom trabalho nesse aspecto Acho que melhorei muito o meu primeiro serviço Mas ainda se pode melhorar Devo confessar que é uma pancada Que nós já há vários anos Que queremos Queremos melhorar E temos vindo a trabalhar nisso É assim tão importante o primeiro serviço? É muito importante Sim Porque é o pontapé de saída Vencer há muitos Os grandes servidores Ganham muitos pontos grátis Que nós chamamos Ou são ases Ou basicamente o outro toca na bola E não consegue chegar Eu não tenho muita porcentagem de ases Ou de pontos ganhos Assim grátis E portanto é um aspecto Que temos vindo a tentar melhorar Que podes melhorar e que estás focado a melhorar Sim, sim, sim Acho que sim E é ótimo É ótimo ver que se pode melhorar em alguns aspectos Claro, claro Isso é a margem de progressão Se tu já tens o resultado brilhante Ainda com essa lacuna Isso acho que é muito bom Acho que sim Tom Sawyer Temos o Tom Sawyer Tu vias o Tom Sawyer? Via Não posso Bem, tens 29 Mas tu vias o Tom Sawyer Via Era bonito Mas tu vias o Tom Sawyer e a repetição Que eu vi a primeira vez que passou cá Sim, não, não Anos 80 Não, não, não Eu sou de 79 Pronto Tu vias já depois Já depois Já a versão Já as reprises As reprises Vou lá no alto Por cima de ti Tom Sawyer Saudações a todos os tribalistas Gostei do bonequinho Ah, do bonequinho Ah, já É style Mas agora é que reparei neste time Parabéns João Por elevares a bandeira tão alto Uma pergunta para os dois Se tivesse uma máquina do tempo Que conselho E presumo que seja com S Dariam a voz mesmos Em determinada situação Em determinada situação da vossa vida É pá, isto é uma pergunta um bocadinho vaga Máquina do tempo Conselho dariam Sabes Ah, ok Olha Eu já tenho um Eu já tenho Eu já sei Eu já sei Mas sabes que eu não sei Sabes porquê? Porque Porque eu ao longo do tempo Se calhar consegui Encontrar conselhos Para dar aos outros Ou Perceberam isso ou não? Faz sentido? Faz sentido Eu todas as situações Que passei Na minha vida Aprendi alguma coisa E então A partir dessas situações Em que eu aprendi alguma coisa Consigo dar conselhos aos outros Portanto Se calhar é um bocado complicado Não, não, não é Não é Eu acho que tens tido Eu acho que Se me permites a opinião Tu és um tipo Bafejado pela sorte Por várias Por várias razões Primeiro porque és um gajo bonito E alto E essa E se vindo De um homem Não, tenho que reconhecer Tenho que reconhecer Tenho que reconhecer Porque eu bem vejo Como é que elas reagem À tua presença Mas se sempre tiveste Rodeado de pessoas Que acreditam em ti Sim E que Eu presumo que A dada altura Eu não sei se funciona contigo Mas é normal As pessoas Muitas vezes Tu não queres desapontar Não tanto a ti Mas às pessoas Que acreditam em ti Não é? Portanto Eu não vou desapontar O meu pai O meu treinador A minha namorada O que seja Os meus amigos Sentem-se esse compromisso Porque eles acreditam mais em ti Do que tu próprio E tu hast tantas À força de tanta De tanta De tanta De tanta crença Não é? Em ti De depositar tanta confiança em ti Tu suplantas-te Não é? E isso acho que é uma É uma É um É algo que Nem toda a gente tem O privilégio de ter Estás rodeado Daí tu falares Que a tua equipa É importantíssima Percebes? Claro E o conselho Que eu daria a mim próprio E ora desculpem Este momento de autoavaliação É que eu Infelizmente Não tive essa Essa Nós não escolhemos As pessoas que me rodeiam E eu Eu chegaria A um Rui Unas Com 12, 13, 14 anos E diria Acredito em ti Que tu és do Carasas Estás a ver? Pois E esse seria o conselho Que eu daria Tive que demorar um bocadinho Mais de tempo Até ter essa autoestima Mas tu nunca tiveste Nunca passaste por isso Não A verdade é que não A verdade é que eu tive Muita sorte Com a família que tive E com as pessoas Que trabalharam comigo Que sempre acreditaram muito em mim E transmitiram-me De certa maneira Essa confiança E a verdade é que É determinante É tão simples Como o que tu falaste De querer também Pronto Que as outras pessoas Sentir que com o meu sucesso Essas pessoas eram felizes Sim E então isso é fundamental Porque não só lutamos para nós Mas também lutamos para alguém mais E depois multiplicas as alegrias Porque tu vês os contentes No fundo Assim como o contrário Também acontece Porque esse apoio Depois com uma derrota E já tiveste bastantes Porque é mesmo assim Isso acontece Vitórias e derrotas O conselho que eu poderia dar Se calhar Era que Todo o trabalho bem realizado Tem a sua recompensa Mais tarde ou mais cedo Eu acredito nisso Eu acredito na meritocracia Acho que isso Compensa sempre Pode às vezes Nós também sabemos Que há outras pessoas Que beneficiam Se calhar De uma forma Não muito justa Mas Seriedade Esforço Humildade Compensa Pode demorar mais ou menos tempo Mas essa coerência Estamos nostálgicos Estamos um bocadinho Faz falta Faz falta Faz falta aqui um jogo Do sério old school Não, não te vou pôr nessa situação Não vou, não vou Mas eu desafio-te A encontrar-te Em um desafio Para essa redundância E para fazeres com o João Para as pessoas Ficarem a ver este segmento Até ao fim Nós podemos anunciar Que fizemos aqui um jogo Quem é que tens bolas maiores Uma coisa assim Anunciamos isto E depois não acontece Cara, vocês põem bolas Quantas bolas é que tu pões No... Isto é uma coisa Que ainda não percebi Tu tens de explicar isto Tens de fazer aí uma pergunta Para o João só responder No fim deste segmento Não, não, não É uma coisa que eu não percebo Para as pessoas ficarem agarradas Dado que eu sou muito ignorante Vocês têm sempre bolas Nos calções Nós temos uma bola No calção Porque como temos dois serviços No caso de falhar o primeiro serviço Temos outra bola Sim, então vocês jogam Portanto, estás sempre com três bolas Não, nós temos duas Temos uma na mão Que vamos pôr em jogo E a outra no bolso Não, sem contar com as outras duas Só a servir Sem contar com as outras duas Então temos quatro Sem contar com as outras duas Portanto, nunca se joga Sem uma bola Se o Arno Strong Só tinha mesmo duas Exatamente No caso das mulheres Elas podem Por falar em mulheres O Pia Saba do Purgatório Faz esta pergunta Que tinha que acontecer Pois lá está Já sabes que é que aí vem, não é? Claro A recente polémica Envolvendo Serena Williams E o árbitro português Carlos Ramos Conhece o Carlos Ramos? Já te trago Perfeitamente Qual é a tua opinião? Seguramente isto já foi alvo de conversa No teu meio, não é? No teu círculo de amigos E de profissionais E de colegas O que é que te apres dizer sobre isto? Olha, assim Eu tenho a oportunidade e a felicidade de conhecer o Carlos Bastante bem Não diria muito bem Mas bastante bem Já consegui Pronto, conheço E o Carlos tem uma característica muito boa Que é muito profissional E leva o código Neste caso do ténis À risca À risca E ele basicamente foi o que fez Ou seja, acho que se criou Pronto, essa polémica À volta da Serena Acho que a Serena não esteve bem Muito pelo contrário Acho que misturou conceitos Completamente Da nossa sociedade hoje em dia Que acho que não fez nenhum sentido E não teve razão nenhuma Acho que não teve razão nenhuma Naquilo que disse E naquilo que E como agiu Durante o encontro Acho que o Carlos Limitou-se a fazer o seu trabalho Exigente, sim Mas Mas Estou totalmente de acordo com o Carlos Ela perdeu muitos pontinhos Perdeu muitos pontos Não só do público Presumo que Dos seus pares também Sem dúvida Não estou a ver ninguém Eu não sei Não tenho conhecimento de ninguém No seio do 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 ténis Que tenha Não, aliás Houve Houve variedíssimos atletas Que já Já deram a sua opinião Acerca disso E todos eles Há opiniões negativas Para com a Serena E mesmo o público Acho que o público Mesmo o público É uma atleta extraordinária É para o que ela já fez Ela fez muito Olha, fez muito Pelo ténis feminino Fez muito pela questão Da raça Que ela também anunciou Ser uma atleta De tés mais escura Com um lugar Extraordinário Conseguir um lugar Extraordinário No ténis Epá, mas Este final de carreira Mas sabes que Tudo isso que ela fez Com a mais razão Ela devia ter Não deveria ter feito isto Com a mais razão Tudo o que ela conseguiu Tudo o que ela criou Tudo o que ela Pronto, que realmente É um ícone Do ténis Não só do ténis Mas também do desporto mundial Sim, sem dúvida E ninguém estava à espera De uma coisa assim Bem, e o nosso Carlos Em rigor Esteve muito bem Porque Esteve Esteve muito bem Uma pressão enorme Pressão enorme Estar nos Estados Unidos Com a senhora querida A menina querida Dos Estados Unidos Exatamente É tão simples como isso A oponente Era aquela Japonesa Portanto Estava em território hostil Todos os americanos Queriam que a menina Delas ganhasse Era um bocado Como aqui Se calhar Tu em relação Claro Com o Tiafoco Por exemplo Nacional O americano Exatamente E ele Com aquele ar Seráfico Manteve-se ali E acho que esteve muito bem Acho que o Carlos Esteve muito bem Nada a arrepender Acho Miquel Antunes Muitos parabéns pela carreira Em Portugal Temos campos de ténis Temos treinadores Temos miúdos com vontade de jogar O que falta na organização Do desporto Para termos mais captação E possivelmente mais campeões Na captação Nós já falámos um bocadinho Sobre isto Sim O ténis é um desporto caro Vais-me dizer que não é Não, 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 é É É um desporto caro Não podes pensar Não é, não, é As bolas são baratas Hoje só preciso uma raquete Mas também devo dizer Que não é tão caro Como se calhar Quando eu comecei a jogar Ok As coisas já existem Várias marcas Já existem Pronto Mas sim Onde é que é caro? Eu pensava que não era caro É caro, por exemplo Nós felizmente Temos patrocínios Mas, por exemplo Umas sapatilhas de ténis De um miúdo Podem A mim duram uma semana Mas se calhar De um miúdo Podem durar o quê? Três meses Porque é um grande desgaste Claro Claro, claro Raquetes As raquetes do miúdo Custam sempre 120 100 euros Menos que isso Vai ser complicado E depois é o aluguer Do próprio corte Do corte Depois é o aluguer Do corte Ou bem Depois ter Aulas de ténis Que não é barato Não é? Infelizmente não é barato E pronto E acho que Se comparamos isso Com o nosso desporto rei Que é o futebol Sim Que só precisa das botas Sim Eu não sei É mais barato Entrar numa escola De futebol Do que numa escola De ténis Muito mais barato Porque são muitos mais E podes treinar Tipo No fundo No teu bar Sim, sim Mas se quiseres Levar a fasquia E aprender já De forma Semiproficional E teres ali uma Formação Mas é engraçado Que se eu quiser jogar Futebol na rua Não preciso de chuteiras Com umas sapatilhas Até na praia Pode jogar E nem a bola preciso Consigo sei lá Uma bola de papelão Uma bola de No ténis não No ténis não dá para dizer Preciso mesmo A raquete e bolas Ou seja Não consigo inventar Sim Há mais condicionantes Sim Há mais condicionantes Mas sim Se formos comparar Com o golf Por exemplo O golf é muito mais caro Claro Ou com o karting O karting é extremamente caro Claro Tudo o que for Desporto de motor E aí já é outro Já é outro campeonato É verdade Diogo Fernandes pergunta Olá aos dois Em primeiro lugar Dar os parabéns ao João Pela excelente carreira Que tem feito Em especial pelo Sturil Open Deste ano Passando à pergunta Como é manter o mesmo nível De ténis elevado Ao longo da época Como é que fazes Estes é grande desastre É grande As pessoas reconhecem Como é que fazes Psicologicamente e fisicamente Para te manter Um nível elevadíssimo E nunca abaixar os braços As pessoas reconhecem Que esta é a grande dificuldade Sim É a grande dificuldade Manter-se sempre lá em cima É verdade É trabalho Nós durante o ano Temos momentos bons Momentos menos bons Eu costumo dizer menos bons Nunca costumo dizer maus Porque maus é mesmo Quando estamos lesionados Olha o mindset Olha o teu mental coach A funcionar Exatamente Mas sim Existe um nível de exigência Muito alto No ténis Com que regularidade É que é exposto à prova E desculpa a minha ignorância Mais uma vez Sobre esta matéria Mas há torneios Com que regularidade Todas as semanas Todas as fucking semanas Estás A competir A competir Em algum lado É verdade É verdade Aliás Eu vim de Xangai E é no mundo inteiro Há quatro dias E é no mundo inteiro Tive um mês Na Ásia Tive uma semana Em São Petersburgo A fazer um circuito É o chamado circuito É o circuito O Asian Swing Que são quatro semanas Na Ásia Eles normalmente Costumam fazer Pronto Circuitos No princípio do ano Temos três semanas Na Austrália Sim Depois voltamos para a Europa E temos duas opções Ou vamos para a América do Sul Onde temos quatro semanas Também Que é Buenos Aires Rio de Janeiro São Paulo Quito São Ou bem Ficamos na Europa Que temos torneios Em Marsella Temos torneios Em Roterdão Temos torneios Em Montpellier Temos Onde é que gostas mais De toda a tua experiência Qual é o circuito Que me curtes mais fazer? Pelo prazer Boa pergunta A Austrália Falamento do princípio do ano Porque também estamos mais frescos mentalmente Temos vontade de competir E a verdade é que a Austrália é um país fantástico E as condições lá O Grand Slam Do Australian Open E os australianos são muito fixos Não são? Já me disseram que os australianos são um povo do caraças Já estão lá numa ilha Aquilo é uma ilha muito grande E pronto Não recebem visitas de ninguém Quando recebem É pá Bem-vindo Welcome mate Welcome mate Mate E as coisas funcionam desta maneira Em termos profissionais Tu tens que pagar Para participar Ou não? Não, não, não Isso não é? Nós Vamos lá ver Como é que eu vou explicar? É um bocadinho É bastante complexo Mas nós temos Este circuito chama-se o circuito ATP Ok Que é a associação de tenistas profissionais Todos os atletas pertencem a esta associação Não é? Nós pagamos um FII Anual Anual Que são 1500 dólares Olha, não é nada assim de Não Todos os atletas Que nos permite competir no Em qualquer torneio No circuito É verdade E pronto Todos os torneios têm prize money Todos os torneios têm prize money Todos os torneios fazem face À hospitalidade Do atleta Ok Tudo o resto E comida O que tu pagas são as viagens para lá? As viagens E normalmente jantares Ou eventualmente As raquetes Que eu tenho que encordoar Pronto, sim Basicamente é isso As raquetes que tens É encordoar Claro, porque a corda Explica-me, explica-me isso tudo Que não te esqueças Que eu sou um gajo As raquetes que tens encordoar Fala-me disso Portanto, as raquetes Nós temos as nossas cordas, não é? Sim Por exemplo, se eu jogar um Um jogo Ou um treino De meia hora Ou uma hora Sim Nós, cada jogador Cada atleta Tem atenção Que gosta De meter na raquete Sim Por exemplo, a minha é 22 quilos Que é Tens as verticais E as horizontais A minha vertical é 23 Que é isto É como se estivesse a jogar Uma criança de 6 anos Tu também não sabes Não sabes, Marco Para eu não me senti muito estúpido Para eu não me senti muito estúpido Vai haver malta a dizer Como é que tu não sabes isto? Ah, não sei Não sei Então cada 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 tenista tem Eu tenho 5 raquetes Por exemplo No meu saco Há atletas que têm 10 raquetes O Federer usa 8 Por exemplo O Federer Por exemplo Vai para um jogo Encordou 8 raquetes Usa 3 E depois No próximo jogo Encordou outra vez 8 Sim Por exemplo Eu no meu caso Eu É que É complexo Isto é uma conversa Para 4 horas Pois é Isto são os tais detalhes do jogo Que quem vê Porque assim Às vezes mudam de raquetes Eu não sei Porquê que ele está a trocar de raquetes Exatamente Porquê? Porque perde tensão Porque perde tensão Ou seja A raquete começa As cordas começam a 23 quilos Passado meia hora De nós estarmos a jogar A raquete já está a 20 quilos Isto é um feeling que tu tens É o feeling que nós temos Portanto A bola começa a sair um bocadinho mais E então nós temos que mudar para Para outras Que raquete com tensão Com tensão que Para nós é ótima Neste caso a minha É de 22 23 quilos Depende Depende das condições Que Onde estamos Que é outra vertente Por exemplo Se eu estiver em altura A bola Viaja um bocadinho mais no ar Portanto eu tenho que meter Um bocadinho mais de tensão Para que a raquete E tu como é que Como é que é Esse encordoamento É assim que se diz Isso são feitos por profissionais Não é Não é feito por nós Pois exato Portanto aquilo Há umas máquinas próprias Para te dar atenção Exatamente Que fazem Pronto São eles Nos torneios Eles se produzam Do seu lado tecnológico Barra científico Barra Exato Que nós não sabemos Eu não fazia ideia Que isso funcionava dessa maneira Uau É por isso que vocês trocam de raquete Porquê que ele está a trocar de raquete É que por exemplo Às vezes as pessoas não têm noção Por exemplo Todos os torneios As condições são totalmente diferentes Por exemplo Os campos são mais lentos A bola é diferente Voa mais Voa menos É mais pesada É mais leve A única coisa que não muda é a bola A bola muda A bola também muda Sim É por isso que vocês escolhem Bolas diferentes Não, não, não Isso tem a ver com rotinas Ah sim É os tais tics Os tais tics A bola Dependendo da marca da bola A bola muda Temos bola Wilson Temos bola Hebe Temos bola Penn Temos bola Tretorno Temos bola Tecni Fibre Temos bola Temos muitas bolas mesmo Mas dentro do mesmo torneio Não, não, não Dentro do torneio A bola vamos jogar isto Exatamente Dentro do circuito mundial Ou seja A bola O torneio Eu ponho uma bola oficial E nós jogamos o torneio todo Com esta bola E vocês adaptam-se Ok, hoje vamos jogar com que bola Com esta bola sim senhor Uma semana Olha, é o Wilson A próxima semana é a Penn Tu podes dizer que tens Uma bola preferida? Tenho, perfeitamente A Wilson é a minha bola preferida Pá, nunca pensei É verdade Temos a Dom Lope também Que é muito boa É a minha segunda bola preferida É a única marca que eu conheço A Dom Lope Que a Dom Lope foi a do Strelopan Ok Com uma das tuas bolas preferidas Uma das bolas preferidas É verdade Não fazia ideia Pá, aí não estejam com coisas Que vocês também não sabiam A menos que vocês andem aí no ténis Exato Eu tenho a certeza que 99% das pessoas Não fazem ideia Que isso funcionassem desta maneira Uau Kicas Souza Bem há já toda E já estamos quase no final Quanto tempo é que temos Marco? Estamos com uma hora seguramente Já passamos Estamos com uma hora e cinco Ui pois, já sabia Que isto ia passar rapidamente Passou rápido, não é? Passou rápido Kicas Souza Bem há já toda a equipa Maluco Beleza Saudações ao campeão João Souza Pergunta para o João Por todas as razões e mais algumas Apesar de ser um desporto individual Ou pares O que faz falta Lá está Para que o ténis como modalidade Possa entrar mais no exemplo Por exemplo No desporto escolar Quem diz o ténis Diz muitas outras Eu por exemplo A associação imediata que faça o ténis É o extraordinário respeito do público Durante o jogo Não seria essa uma grande bandeira Para ensinar a modalidade Nas nossas escolas? Ténis nas escolas Pois isso seria ótimo É assim Eu acho que o ténis realmente Aqui o Kicas diz muito bem Que é um desporto de muito respeito Infelizmente na minha opinião Há poucos desportos Que têm o mesmo respeito Que no ténis Sim Estou a ver se me lembro de algum Em que Não Não há Se calhar o judo Poderia ter Não mas o judo Tu vejas muita malta a gritar É? Sim no judo Ou os apelagrões Ou insultar outros Sim pá Tu vejas os treinadores Isso é uma coisa que por exemplo Vou-te fazer esta Porque eu não faço ideia No judo Pá tu tens os técnicos A mandar Faz isto Faz aquilo É um desporto de combate Ok E isso Portanto há barulho Há barulho Mesmo que o público Esteja calado Não está normalmente No ténis O silêncio É também para o treinador Porque de resto E corrijo-me se sou enganado Uma das faltas Que a Serena teve Foi justamente Exatamente O treinador Ser acusado de dar indicações Dar indicações É verdade Isso não é permitido no ténis Não é permitido Que sinceramente Para mim Eu acho que era uma A única regra do ténis Que se deveria ser mudada Não durante o ponto Porque durante o ponto Não se pode falar Sim Mas se calhar Nos intervalos dos pontos Acho que sinceramente Para mim Faz algum sentido Isto é uma regra Que já tem Há muitos anos Vem há muitos anos atrás Da origem se calhar do ténis Pois Exatamente E por isso é que se calhar Não se mudou Mas eu acho que faz todo o sentido Porque Os treinadores fazem parte Da nossa equipa E faz sentido No momento em que nós mais precisamos Eles poderem dar o seu conselho Em todas as modalidades Há essa possibilidade Não estou a ver Nenhuma modalidade Em que E mesmo para o público É interessante ele perceber O que é que o treinador Lhe está a transmitir Portanto é bom Para os dois lados Nós temos que pensar A nível profissional Nós atletas E temos que pensar Também no público Que é o que faz possível Nós podemos estar ali presentes Que é o que torna E é o que nos está a viver Exatamente É o que faz o dinheiro O dinheiro Não é? As pessoas quererem ver na televisão As pessoas quererem ver os jogos Sim, sim E portanto Voltando um bocadinho Esta questão Na escola Seria ótimo Eu acho que como disseste há pouco Se calhar faltava Um bocadinho Esse referente Digamos Eu não gosto de falar muito de mim Eu acho que vem aí Uma grande responsabilidade Que eu não sei se tu Mas seria ótimo Já percebeste que vais ter Neste momento Não queres pensar sobre isso Não, vais ter Agora obviamente És um tenista profissional Não ativo Mas tu já és uma referência Tu hoje em dia És um embaixador Do ténis Em Portugal E com a responsabilidade Pronto Vem Vem tudo o resto Vem se calhar mais compromissos Mais Sim, faz parte Mais chatices Menos menos tempo à família Não sei Mas é uma responsabilidade De facto E felizmente Só a tua existência Não é o facto De teres conseguido Já aquilo que conseguiste Pode trazer Muito mais interesse Para o ténis Seria ótimo Seria ótimo Acho que hoje em dia Também temos mais Pessoas a praticar o ténis Que é muito bom Para a modalidade E também Existe mais possibilidade De termos atletas Também, não é? Por exemplo Às vezes pensamos Ah, é que os espanhóis Têm muitos atletas Ok Primeiro Mas nem são mais Primeiro São 44 e nós somos 10 E temos milhões Já nos ganham mais Exatamente E depois existe Uma história Por trás do desporto E o tal referente Temos um Nadal E antes de Nadal Tiveram o Moyá E antes de Moyá Tiveram o Rangas Ferrer Portanto tiveram Vários referentes Que fez com que a modalidade Sempre existisse E sempre pudesse ser Pronto Ser uma modalidade Que toda a gente Queria praticar Que é inspiracional Exatamente Aspiracional e inspiracional Henrique Carrilho Boas Lorde E Edorme João De um ex-atleta E agora treinador de ténis Em primeiro lugar O meu muito obrigado Ao João E ao Fred Pelo que deram E dão ao ténis português Lá está aqui O reconhecimento João Após a carreira do jogador Pensas ter a tua Oh Estás a ver a academia A escola Tal escola Se pensas ter a tua academia Se sim arriscarias Investir nela em Portugal Já estão a lixar Não sou só eu 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 Não sou eu Não sou eu Estás a tua academia